Bom, hoje eu chamei meus amigos aqui pra jogar a addon do Crazy, exato, e esse é o Crazy Tem o Shin também e o Kratos Bom, e a gente veio jogar a pior addon de anime do mundo Bom, eu tô brincando, mas hoje essa addon esconde o segredo Eu chamei meus amigos porque eu vou trollar o Crazy e vou fazer ele ficar maluco até o final desse vídeo Eu fiz algumas alterações e alguns modos específicos da addon Vocês vão descobrir isso logo logo, eles são tipo muito mais fortes do que deveriam ser Eu quero ver o que o Crazy vai achar disso, ainda mais tipo, ele pensando que a addon tá totalmente correta Eu tentei fazer as alterações em modos que com certeza o Crazy não usaria Vamos nessa, porque lá em cima tem algumas luck blocks e a gente precisa ir pegá-las pra depois conseguir recursos Bom, preparados então pra jogar a addon do Crazy? A minha ideia já começa assim, né? É, né, me falaram que essa aqui é a pior addon que existe no Minecraft E Crazy, é que tipo assim, dependendo do ponto de vista E a gente vai descobrir isso até o final, cara, me falaram Ó, vamos fazer assim então, se você cair e ficar vivo é porque é a melhor addon Se você cair e não ficar vivo é porque é a pior Graças a Deus Não, mas era você, mano, era você Ah, mas eu vou morrer, eu tô bem vivinho aqui, pô Então, você tá vivo, então é porque é a melhor, era esse o combinado Ah, tá, entendi Então, você não entendeu? Eu tinha falado isso Ah, mentira que você fez isso, cara, não, isso daí é... Rapaziada, sabe que isso daí é amor, tá ligado? Porque tipo assim, as pessoas elas não aceitam, então elas fazem de tudo pra demonstrar o que é oposto Mas todo mundo sabe o que é na verdade Que a sua addon é ruim Depende do ponto de vista Beleza então, bom, vamos tentar ficar o mais forte possível na sua addon hoje, Crazy E se você perder, vai ser... Chega Não, mas é, calma aí, então é pra eu jogar sério? É, 100% sério Nossa, calma aí, deixa eu ligar o meu monitor aqui que tava desligado até agora Ahá, para Ô, aproveitando o bagulho, o Shin, cola aqui Olha, ah, o Kratos aqui do lado Eu fiz um negócio aqui pra trolar o Crazy nessa addon Você vai trolar ele? A gente vai falar que é a pior addon por causa disso Porque tipo, faz sentido a força dos mods Ó, tem alguns mods nessa addon aqui que eles vão ser tipo, muito fortes A fada 3 Olho da deusa 2 Karma do Boruto E o Super Saiyajin Rosé Tá ligado? Fechou Se vocês fizeram um desses modos, eles sabem que eles são mais fortes do que muita coisa Nossa, sabe? Então tipo, a gente vai falar pro Crazy Nossa, como assim a addon é boa? E tipo, esses modos aqui tem tipo 20 de força, 15 de força, tá ligado? Fechou Beleza Ô, vejo vocês depois então Tenta fazer um desses modos aí, é nóis Vamos sair fora logo Eu tenho que farmar e tenho que ficar mais forte, tá ligado? Tem mais forte Inclusive, eu acho que eu começaria fazendo um modo de fada Porque eu acho que vai ser mais fácil Pra depois eu farmar com o modo de fada E pegar meu Super Saiyajin Rosé Porque, bom, eu gosto do Super Saiyajin Rosé Então talvez ele seja bem, bem poderoso Eu sei que eles foram alterados Eu só não sei qual é tipo, a força de cada um Então eu não sei qual é o mais forte Entendeu? Porque tipo, bom, a gente só alterou Pra nessa addon ter pilhagem funcionando Porque eu acabei de pegar uma bela espada de pilhagem, mano Talvez eu consigo pegar mais alguma coisa Quanto mais eu conseguir, melhor Porque aí mais forte eu fico E, bom, mais rápido eu consigo fazer os modos, né? Se tiver pilhagem funcionando, é claro Porque de início, nossa Essa addon aqui de início, ela é bem simples, né? Não tem nenhum... Não tem nenhum modo inicial Tipo, não tem nada Eu pensei que ia ter tipo, algum modo inicial Algo assim, pra ser uma addon do Crazy, né? É algo que teria a cara dele Nossa, eu peguei muita espada, na moral Essa aqui tem afiação Impacto, proteção Tá Essa aqui tem afiação 5 Ela vai ser um pouco melhor pra PVP Ah não, a mesma coisa que aquela outra que eu tenho Bom, não tá legal Mas eu tô com kit Eu tô com 3 kit full aqui pra batalhar Eu não sei se a addon dele precisa disso Mas se precisar eu já tenho, tá ligado? Ó, tem um Goku Super Seridinho ali também Ah, eu tenho que procurar agora por... Mano, eu tinha visto ele em algum lugar aqui, cara Cadê o Kim? O cara foi seco, derrotou o mais Tem que ser muito pouquinho, né, mano? Sério, na moral Tipo, pô, quem vai derrotar o Goku logo de cara, velho? Vou ficar muito forte, mano É um protagonista Opa, 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 opa Coisa de deusa, coisa de deusa Coisa de deusa Pode ser útil, Elizabeth Eu posso tentar fazer algum modo de deusa Eu não sei como é que funciona pra fazer os modos Ah, você já sai com mais vida Agora que eu percebi Deve ser que a addon é difícil o início Depois vai ficando fácil Não é possível que a Elizabeth seja tão forte assim, né? Pelo amor de Deus Tá, talvez seja possível sim A Elizabeth é um pouco forte, tá? Aí, pronto Opa, já deu um olho de deusa Ah, ela já dropa direto o modo E ela dropou vários Porque eu tenho pilhagem Ah, Chifitano, você ganha mano? Acho que não Aqui, olho de deusa 2, pronto A gente já fez um dos modos que é muito forte Olho de deusa 2 Ataque Tá ali que é mais 3 Mas, bom, ele não é mais 3 É uma força muito alta É um regime muito alta É uma resistência muito alta Eu vou sair caçando com esse Com esse modo já Tentando fazer o meu super saiyajin, tá ligado? Tentando pegar o meu rosê E esse Crazy aqui, o que ele tem? É um trocador? Não Se derrotá-lo Ah, ligue, dá um Talvez, eu acho que era esse O jeito de você estar tanado, né? Nossa, já é hitkill Já parou Caraca O modo é muito forte Eu não posso nem deixar que o Crazy Sonhe em ver isso, mano Porque senão ele vai perceber Muito pesado Ah, esse aqui é um vendedor de roupas Ele dá bastante Nossa, ele dá bastante dinheiro, hein? Se eu ver o Crazy Vence aqui Acho que ele vai perceber muito na cara E o Saitama dá o quê? O Saitama ainda é muito forte Pra esse modo que eu tô usando Então, bom Deixa eu descobrir o que o Saitama dá depois Procurar mobs que sejam útil Tipo, eu quero fazer meu super saiyajin Rosê Então eu preciso procurar gokus Vários gokus Eu já tinha... Ah, tem outra aqui, ó Deixa um goku Ah, nossa Eu pensei que era um goku extinto Caraca, foi um goku extinto Eu ia me impressionar muito, na moral, velho Tipo, imagina um goku extinto No meio do nada, assim Olha, um bauzinho Caraca, ele me deu mana celestial E 11 ainda Caraca, deu bastante, mano É o ponto agora Achar o gokus por aí Pra gente derrotar Medaca, né? Eu tenho que ver também Como que faz pra fazer o Rosê, né? Porque eu tô falando tanto de Goku De Goku, de Goku E eu nem sei como é que faz o Rosê Tá, cabelo saiyajin Cabelo super saiyajin Pra chegar no Rosê precisa... Tá, o Blum, ele deve virar Rosê Tá, é Mega aqui Tipo, início aqui Depois é Giga aqui Giga aqui Giga aqui E aqui Ué, cara Isso aqui não faz o menor sentido O Giga vem depois do Mega? Caraca, o Giga vem antes do Mega Caraca, isso aqui é muito diferente, velho Tipo, geralmente o Giga é o último, né? É, o Giga geralmente é o último Dessa vez ele é o penúltimo Tipo, sei lá É Ki, Mega Ki, Giga Opa, gokuzinho normal Eita, ele é mais forte do que o outro? Caraca, ele me deu muita coisa Eu não vi o que ele me deu Deixa eu ver Ah, nossa Ele deu Mega Ki, Giga Ki Porra Oh, derrotar o Goku É melhor do que derrotar o Goku Mano, isso é bizarro Isso não foi alterado, tá? Derrotar o Goku É melhor do que derrotar o Goku Super saiyajin, cara Como assim, mano? Goku base? Mais forte que o Goku Super saiyajin, como assim? Pelo que parece que o Goku base Ele é o boss, tá ligado? É tipo, um chute superior e completo Sei lá, se não sei o que Eu vou procurar por mais, né? Ó, tem outro Crazy aqui Será que é o que dá muito dinheiro? É, é o que dá muito dinheiro Valeu, Crazy Eu queria ser bem-vindo Na minha mão, cara E Dorian Nossa, ele é forte Tem que procurar por Goku É isso que eu quero achar Goku Pra eu fazer o Rosé É algo que eu quero muito fazer Ele deve ser muito forte, na moral Desses modos que a gente viu ali É o mais difícil de fazer Fada é fácil Olho de Deus é fácil Karma do Boruto, talvez seja Mas eu acho que o Rosé Deve ser o mais difícil Ah, não Ele vai dar a Coisa Celestial Eu acho que Não vai compensar, né? Pegar a Coisa Celestial Rachei um E o Crazy acabou de morrer Por uma Dianne, velho Que dó, mano Mano, vai ser muito triste Porque eu acho que ele realmente Ele perderia genuinamente Não sei também, né? Porque, tipo Pô, essa Ada é um pouco Fiz disso Mas tem aquele Crazy lá Que ele dá muita coisa Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Faz Giga aqui Super Saiyan 4 Agora eu só preciso De ir mais atrás de Goku Pra mim pegar Mais Giga aqui Fazer o... Do God Eu acho que eu tenho Pega aqui o suficiente Pra fazer o Blue Que tem como alter Entre o Blue e o Rosé Que aí eu posso escolher Qual eu preciso, tá ligado? Tem que derrotar Mais um Gokuzinho por aí Que o Drop O Drop é bem fácil Até com pilhagem Nossa, é muito fácil Mano, mas tem muito Crazy Nessa Ada, um cara O Crazy se ama muito, né? Caraca, ele colocou Um monte de Crazy Ah, eu comprei uma roupa Do Crazy sem querer, mano Ah, vai Posso derrotar também, né? Pra ganhar mais dinheiro Valeu Tem um outro Crazy aqui também Só que até agora Eu não entendi O que o seu outro Crazy vende Deixa eu ver Caramba Cara, eu vou comprar Uma dessa Porque ela é muito forte Vou comprar uma dessa Porque eu acho ela legal Comprei uma muito forte E uma que eu acho legal Vamos ver qual das rosas eu vou usar Claro, se eu for tipo Rosé Eu vou pedir foice, né? Tá louco? Óbvio que eu vou usar foice Vou jogar algumas coisas fora Porque eu tenho coisa pra caramba Sobrando Essa espada também Eu não vou mais usar Tava pensando que eu ia usar ela Mas bom Se eu derrotei um Crazy ali Peguei a melhor espada da Adam Posso tentar derrotar vocês Agora com essa aqui, né? Descobri o que vocês É verdade Eu consigo derrotar Nossa, eu consigo derrotar facilmente Mas eu quero descobrir O que ela dá O que o Rimuru dá Falar a verdade Porque, bom Ele é a rank S, né? É a rank mais forte que tem, pô E ele tem 40 mil de vida É muita vida Deve dar algo muito bom, velho Pra ter tipo Isso de vida, tá ligado? Pelo menos um drop Tipo, muito raro Porque eu já peguei Mana Celestial num baú Pode ter sido sorte? Pode Ele dá... Cara, ele dá Magícula e DNA de Slime Provavelmente as coisas Que você se faz pra virar Slime Procurar pelo Goku Logo que eu quero fazer meu moto Cara, eu só acho Crazy nessa Adam Agora que eu acho um Goku Valeu, amigão Vai de F Agora é só fazer o que eu quero fazer Obviamente Eu evoluo do Super Saiyajin 4 Pro... Olha, posso fazer uma do Slime Do God Do God pro Blue Olha o Bills Caraca É, o Rosé não tem mesmo Só pra ter certeza É, o Rosé não tem mesmo não Eu acho que é só alterando aqui Pô, tá de sacanagem, né, meu amigo? Deixa eu arrancar isso aqui GG É só equipar que ele vem Tá, isso aqui é bem diferente Nossa Nossa O meu barilho é muito alto Meu Deus do céu Cara, o do Rosé O do Blue já era alto Eu pensei que o do Rosé Não seria tão alto não Cara, agora eu posso ir pra cima Usando a Foice Ou usando qualquer outra coisa Acho que eu vou usar a minha Foice Cara, ela é bonita até A Foice Ela é... Não tem nenhuma skill Mas tudo bem Bom, agora é hora de caçar Eu quero ver quem eu vou achar primeiro, mano Eu queria muito que o Crazy Tipo, o Crazy estivesse com um modo muito forte, véi Tipo, muito forte Algo, tipo, totalmente absurdo, tá ligado? De você não ver quase nunca Kratos e Shin Legal achar vocês aqui no meio, cara Então, sabe o que a gente poderia fazer? O quê? O quê? Poderia fazer um combinado O Crazy vai ficar muito impressionado Se isso acontecer Ô, Kratos O Crazy está há muito tempo armando Tenho total certeza Que ele não quer perder O rodão dele, né? Vai você primeiro, Kratos Vai você primeiro Calma, calma, calma Bom, todo mundo reunido Agora é hora do PVP, né? E aí, Crazy? E aí, Crazy? E aí, Crazy o quê? Vocês vão vir... Então vem, então vem Não, não, não Não vai vir todo mundo, não A gente se organizou E foi só o tipo de Kratos Em cima de você, tá ligado? O Kratos? É Eu ajudei esse... Tá Você tá com o que modo? Tá pronto pra apoiar? Eu tô com uma quima Caraca, a máquina? Ela é forte? É Força 7 Ah, é forte, né? É Mais ou menos Uma fadinha, uma fadinha ali vai ganhar da máquina Cara, vocês estão armando alguma coisa Eu conheço você, cara Armando o quê, mano? Ué, eu ganhei o Kratos Black Foi esse aí, ó Fazendo uma fadinha Fiz meu modo, irmão Tô deixando você lutar contra o cara Tô sendo justo Ah, e eu posso usar essa espada aqui do querido? Ué, aí o cara vai ter que usar uma espada também, né? Ah, então eu vou de machadinho Pode usar, pode usar, pode usar Pode usar, você tá muito confiante, cara Caraca, ouro, tu tá de fada 3, mano Impossível da fada 3 ser mais forte Não, eu tô desconfiando Pode ir Vai lá Eu tô desconfiando do que vocês estão fazendo O que que é isso? Ô, essa fada... O que que é essa fada aqui? Eu quero, eu quero, eu quero É fada 3, mano Nossa Cê é doido Quem é, maluco? Ué, você tá dando nele, tá dando em você Cara, não Ah, não, você não sabe do que eu falo Aêêê Caraca Uma pegadinha Foi eu que fiz isso daqui É impossível essa fada ser isso Como assim é impossível, mano? A fada é forte Tá, beleza Desce aí de novo Faz outro round Vai contra o Shin Não, vocês fizeram alguma coisa Mano, você modificou, mano Não, não modifiquei nada Vai contra o Shin aí, velho Solta essa fada aí na minha mão Deixa eu ver Não, você é uma batalha lá, parça Você perdeu o modo? Você quer pegar o modo do cara? Batalha contra o Shin Se você passar dele, a gente batalha Então vai Cara, vocês fizeram alguma coisa, mano A gente não mexeu nada Você só perdeu pro Kratos, cara É normal Mano, é só uma doado aí Bota uma lisa Você também é enferrujado, eu acho, mano Aí você tá botando a coluna Enferrujado? Foi o que mais bati, cara Tá louco Na onde? Na onde? Nossa Lógico que foi Tá maluco Tá louco Vai lá, Shin Como o modo do Shin tá? Tá, com espada, vai Olha isso, eu tô girando nele Não, não, é impossível Esse cara tá tirando 5 hotbar por tapa É impossível Conheço o modo do Godjow É impossível o que, cara? Godjow o que, mano? Esse aí é um karma, cara É forte Mano, olha isso Eu tô batendo muito nele E outra, você ainda vai ganhar dele, hein Ele tá... Eu não vou... É impossível Ele tá, ele tá todo tremelento Não acerta nada Fala aí Mano, não, não Não, não Não, não, não 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 Vem contra mim Vai, mano Vem contra mim, vai, mano Vamos, e você, vai Mano, você fez alguma coisa Eu conheço você, velho Não, não, não Eu vou mexer como o Nantoado Mano, é sua Você me mandou Então vai Vai, um, dois, três E vem Mano Beleza Nossa, não, não Que isso O Goku, velho Que isso, pô Que isso Não, não, não Esse cara vai pôr um hit na medaca Desse jeito E o Goku Black Treinou na sala do templo Que que você fez, pô Já que você não conseguiu fazer um modo forte A gente vai tirar PVP no S3 aqui Quem ficar vivo A gente dá um modo forte Pra você sobreviver pra batalhar contra Fechou? Que isso Não, demorou Vai aí Vamos lá, vai Vamos mostrar pra esse cara Que é uma batalha de verdade Xim, vai Um, dois, três E massa Vamos Vambora Vou mostrar pra esse cara Que é uma batalha de verdade Que ele é muito fraco Nossa Ele é ruim Ele é um menos um Meu Deus Menos dois Como tu é ruimzinho no combo Mano, eu vou te ajudar Fala o modo mais forte O que? É a medaca o modo mais forte Mas ela vai tá bichada Vai tá o que? Bichada Eu não sei nem o que isso significa Toma a medaca aí Olha o que ela tá errado Fala 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 a medaca Mano E aí, tá errada a medaca? Cara, não sei Eu não consigo saber Ué, o dano dela não tá errado Ué, não sei se fez errado A medaca, a medaca tem força quanto? Era pra ser dezesseis Então, tem dezesseis? Cara, não sei Cara, você quer testar? Dá um tapa no... Dá um tapa no Shin Que tá aqui parado Vai Cara, não Não tem dezesseis Ai, como não? Você derrotou o cara em quatro etapas Mas, mano Isso aí é o karma Eu poderia botar em dois Você tá louco, mano Você tá maluco Você não sabe do próprio dano da sua Adam Dá um tapa aí, Goku Black Não, agora eu vou apelar Vou com a espada forte Vamos lá Um, dois, três E vem Ô, você tá rateando Tô rateando o quê? Você me dá dano pra caramba Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Colocou o sentido da... Mano, eu que fiz a Adam, mano Mufada tem... Era pra ter força três Que o Mufada tá ganhando da máquina Que tem sete Ué, você perdeu no combo Foi só isso O que é, Kratos? Vem aqui, por favor, mano Por favor, Kratos Na mão Quer ver, ó Ativa a medaca Ativa a medaca Ó Ativa a medaca Vai Ativei Me dá um tapa com aquela espada lá Ó Tenho Me dá outro tapa Me dá mais Me dá mais um tapa Aí, tô morto já Nossa, tá aqui na minha frente, pô Tô com uma barra Eu tenho que... Esse Goku Black, que isso? Mano, eu tive que dar cinco tapas Pra ter um tapa E com a medaca Não tem que derrotar o Gavedaca Essa é a questão Ô, cara Aí foi você que fez a Adam, mano Ô, mano Vocês estão me deixando de louco Eu não vou dormir hoje Eu vou revirar a Isada inteiro, mano Aí você tem que reclamar com o criador da Adam Eita, é você Cara, tem que reclamar com o criador da Adam Exatamente Ele é você Eu acho melhor você reclamar Faz Adam direito É, cara É, cara É, cara Você criou a sua própria Adam E você não sabe os níveis de força Cara, é que eu tô vivendo no mundo da loucura Perdão, amigos Eu falei Cara, eu não vou contar pra ele Que eu alterei essa Adam Sério, eu quero ver O que ele vai fazer depois Já pensou ali? Chega a Adam todinha Pra depois descobrir Que tipo, eu alterei E aí